Neste momento, direto dos estúdios aqui da Rádio TV Imigrantes, a gente vai conversar por videoconferência lá no estado do Acre com o Coronel Luciano, ele que é natural aqui de Teóflotone e que desde o último dia 4 de agosto assumiu o comando geral da Polícia Militar do estado do Acre. O Coronel Luciano nasceu e cresceu na região do bairro Bela Vista, zona norte de Teóflotone e gentilmente atendeu um pedido aqui da Rádio TV Imigrantes para conversar um pouco com a nossa reportagem falando da sua trajetória de profissão policial militar. Coronel, bom dia para o senhor aí no Acre. Nós sabemos que existe um fuso horário, duas horas a menos, por isso a gente agradece pelo esforço de receber a nossa equipe tão cedo para bater um papo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, para mim será sempre uma honra falar com os ouvintes aí da Rádio Imigrantes para todos os meus conterrâneos aí de Minas Gerais, principalmente de Teóflotone, toda a região. Coronel, fala para a gente, como é que foi a sua infância aqui em Teóflotone? O senhor se recorda de muita coisa, escola onde estudou, dos amigos, das brincadeiras, do local onde passou a maior parte da sua vida enquanto ao período de juventude? Rapaz, não tem como esquecer, né? Eu vivi aí até os 16 anos, 17, estudei na escola Patrício Gomes, que era em frente à minha casa, no bairro Bela Vista, na rua Martinho Apolinário. Era só tocar o sino e eu atravessava a rua, que era a escola bem em frente à escola, era a minha casa. Não tinha chance de atraso, né Coronel? Não tinha chance de atraso. Rapaz, era bom demais, não precisava nem pegar ônibus, bicicleta ou nada, era só escutar a sirene e sair correndo. Tá certo. Então eu estudei, até hoje eu tenho meus amigos de infância, né? Muitos parentes aí em Teóflotone, em Novo Oriente, Minas, e muita gente espalhada aí, até mesmo em Belo Horizonte, e outros estados aí próximos, São Paulo, Espírito Santo, minha família é bastante grande aí, né? Eu deixei muitos amigos também porque eu estudei o ensino médio e fundamental todo aí nessa cidade de Teóflotone, né? Eu estudei na escola Patrício Gomes, depois fiz o ensino médio no Alfredo Sá. Entendo, entendo. Mas o porquê sair de Teóflotone, Coronel? A partir de que essa decisão foi tomada? O senhor disse que morou aqui até os 16 anos, né? É, foi uma decisão da família, né? A minha mãe separou do meu pai por violência doméstica, por ele se ter tornado um agressor, né? Por ter problemas também com o alcoolismo, e ela decidiu romper esse ciclo da violência e buscar um outro direcionamento na sua vida. Eu e meu irmão só tenho um irmão que também é policial militar, com muito orgulho, ele é sargento aqui da Polícia Militar do Acre, e ela veio para o Rio Branco porque os irmãos dela já moravam aqui em Rio Branco há muito tempo. Meu avô veio para cá, agricultor, veio aqui trabalhar e se estabeleceu aqui desde a década de 80. Finalzinho da década de 70, 80, ele já estava aqui trabalhando e constituiu aqui sua família também. Minha mãe veio para cá e a gente acompanhou, né? Porque o filho acompanha a mãe para ajudar nessa vida, né? Bom, e como que o senhor começou a ingressar na carreira militar? Eu percebi, inclusive, aqui que o senhor fez alguns cursos em outros estados. O senhor entrou diretamente na Polícia Militar do estado do Acre ou o senhor passou para alguma instituição de segurança pública em outro estado? E como que isso tudo começou? Na verdade, quando a carreira militar sempre foi um sonho. A minha família tem muitos integrantes na Polícia Militar. Aí em Minas mesmo eu já tinha o meu tio, que era sargento, e se foi para a reserva como oficial. Meus primos, tenho dois primos aí que são quase como irmãos, foram criados juntos, que são o sargento e o cabo, sargento Emerson e o cabo Guilherme, o Clay. Os Clay, né? Todos usaram o nome de guerra, Clay, né? Clay, isso. Emerson também, Emerson Clay. E a gente foi criado como irmãos aí, eram meus vizinhos e irmãos, primos e irmãos, né? Fomos criados desde pequeno. Então a minha família tem uma proximidade muito grande com o militarismo. E eu, quando terminei o... Estava terminando o ensino médio, foi quando minha mãe veio para o Rio Branco, eu já tinha feito até minha matrícula aí para fazer o CFO de Minas Gerais. Só que eu não consegui fazer a prova porque a gente teve que viajar antes. E quando eu cheguei aqui, nós tivemos a oportunidade de fazer concurso para soldado, que eu passei também no concurso para soldado, e depois, logo em seguida, de oficial. Entendo. E aí, segui a carreira de oficial aqui do estado do Acre, fiz o curso de formação no estado do Mato Grosso, CFO, depois fiz outro curso de aperfeiçoamento em Fortaleza, em Ceará, e aí foi minha carreira aqui até chegar no último posto. Pois é, o senhor alçou o último posto do oficialato da Polícia Militar, que é o posto de coronel. E mais ainda, assumindo o comando geral da Polícia Militar do estado do Acre. Como é que foi receber essa nova empreitada, esse novo desafio? O senhor trabalhou para isso? O senhor já esperava isso? Ou, de certa forma, acabou sendo pego de surpresa? Não, quando a gente ingressa na carreira de oficial, você já é preparado, desde o início, a assumir funções de comando. Isso aí vem gradativamente na sua carreira. Quando o tenente exerce a função de tenente, que tem um nível de comando, depois, na carreira de capitão, major, vai aumentando o nível de comando e o efetivo que você vai comandar. Então, isso aí vem gradativamente, é uma preparação. Nenhum oficial vai ser pego de surpresa para assumir o cargo de coronel ou de comandante, porque ele deve estar preparado para isso. Entendo, entendo. Agora, como é que está sendo essa nova jornada? Eu sei que o senhor acabou assumindo essa função de comandar a Polícia Militar do Estado do Acre, saindo de Teoflotone. E como é que está sendo esses primeiros dias? O senhor já convivia com essa cúpula da Polícia Militar do Estado do Acre? Já, a gente já veio se preparando. Eu já era subcomandante há cinco anos, então já participava das decisões de nível estratégico da corporação. E agora é dar continuidade a um plano de comando, a um plano estratégico que foi construído aqui com todos os orciais e os praças aqui do Estado do Acre. Então, na verdade, não muda muita coisa, porque a gente já vinha construindo isso há algum tempo. Então, é só alegria e a responsabilidade de ser comandante. Verdade. Estou conversando aqui com o coronel Luciano Dias Fonseca, natural de Teoflotone, que foi empossado recentemente como comandante geral da Polícia Militar do Estado do Acre. Voltando novamente para Teoflotone aqui, coronel. Depois que o senhor saiu daqui aos 16 anos, quanto que o senhor retornou? Quais os períodos o senhor retornou aqui na nossa cidade? E se esse último período foi recente? Eu retornei poucas vezes. Poucas vezes. Porque a nossa carreira de militar tem muitas restrições, né? E muitas atribuições. Então, eu tive poucos períodos de férias para poder aproveitar e retornar e visitar meus amigos e parentes de infância. Mas eu estive por aí umas três vezes. A última foi por um motivo triste, né? Que foi o falecimento do meu pai, que ficou aí, que morou aí, né? Até o fim da sua jornada. E eu tive que ir aí com o meu irmão para a gente fazer as despedidas. Fiquei aí uns tempos para rever os amigos também. Mas foi em 2019, em novembro de 2019. Me fala uma coisa. Quando se fala em Teoflotone, que é a sua terra natal, o que é que te vem à lembrança? O que é que ficou marcante na sua vida que o senhor acaba lembrando uma vez ou outra? Lá em Teoflotone tem isso. Lá em Teoflotone eu vivi isso. Tem alguma coisa? Rapaz, são tantas coisas boas, né? Boas lembranças. As amizades de infância, o futebol no campo aí, ao lado do Patrício, que a gente chamava de atletiquinha, né? É verdade. Eu acho que nem tem esse campo mais, viu, Coronel? Não, eu sei. Acabou. Fizeram... Aqui também foram acabando os campos de futebol na periferia. Complicado, complicado. Mas eu... Mas a Maticola aqui ainda é lembrança, né? A Maticola presente, é verdade. Teoflotone se lembra. A Maticola não tem como esquecer. Ela é marca da cidade, né? Pois é, o senhor chegou a acompanhar o período das feiras de pedras preciosas. Inclusive, nós estamos com a feira de pedras preciosas em andamento aqui. Ah, sem dúvida. Isso aí eu falo com muito orgulho aqui para todo mundo, né? Que Teoflotone é a capital mundial das pedras preciosas, né? Pois é, eu vou até mandar para o senhor, pelo WhatsApp, a reportagem que nós fizemos, que a abertura da feira foi ontem. Até para que o senhor possa mostrar. Porque aqui, o senhor pode até ter orgulho de falar isso. Aqui nós temos o rico, o solo mais rico do mundo, né? A extração de minerais aqui. Então, Teoflotone, por isso, até ostenta o título de capital mundial das pedras preciosas. Eu lembro das feiras e guardo com muita lembrança também dessa parte aí bem histórica da nossa cidade, né? Coronel, eu queria agradecer a sua disponibilidade, né? A gente fica muito honrado, de verdade, primeiro, saber que nós temos um filho tão ilustre de Teoflotone, numa função tão importante de comandante-geral da Polícia Militar do querido Estado do Acre. E a gente entende também que deve ser uma agenda muito corrida e concorrida, né? E a gente ter conseguido esse espaço aqui através da Rádio TV Imigrantes. Inclusive, foram semanas de conversa com a sua assessoria, que foi muito gentil aqui com a produção da Rádio TV Imigrantes. Quero agradecer aí toda a sua assessoria, toda a sua produção, sempre muito acessíveis, né? E a gente ficou muito feliz de ter dado certo essa oportunidade do senhor mais uma vez voltar a falar com os seus conterrâneos. Neste momento, eu deixo aqui os microfones abertos, para que o senhor possa deixar uma mensagem ao povo de Teoflotone, que tanto se orgulhou na primeira informação que nós passamos a respeito dessa sua nova conquista, a conquista de um teoflotonense, né? Que conseguiu vencer aí no Estado do Acre. Ah, sem dúvida nenhuma. A conquista é de todos nós, né? A gente vive em sociedade e cada ser humano é produto desse meio em que ele viveu. E eu guardo de Teoflotone muitas lembranças e tudo que eu aprendi. Eu deixo um abraço ao Coronel Rodrigo, que é o Comandante-Geral da PM de Minas, um comandante exemplar. Tive a oportunidade de conhecê-lo em Brasília. E ele sempre defendendo a sua tropa, defendendo a sua instituição e defendendo também o povo de Minas Gerais, assim como estamos fazendo aqui no Estado do Acre. E o Coronel Heleno, que é o Comandante aí do 16º Batalhão, ou da Regional, né? É 15ª Região, 15ª Região. 15ª Região. Isso. Tive o prazer de conhecê-lo também, de falar com ele. É um teoflotonense que chegou também ao último posto de Coronel da PM de Minas. Verdade, verdade. Com muito orgulho, né? Ele é um oficial exemplar também, que tem feito um excelente trabalho. Tem o meu primo Emerson Clay, Sargento Clay, Guilherme Clay. São meus irmãos, que são daí, que fazem um excelente trabalho também. O Emerson agora na reserva. E todo o povo de Teoflotone, em nome dessas pessoas aí, que eu deixo um abraço muito grande. Tem um amigo muito especial aí também, professor de Karate, o Elias. Elias. A gente chama de Lilio, né? Sim, sim. Carinosamente. Sim, sim, sim. Hoje é árbitro. O Robinho também é uma pessoa que sempre fala no senhor, o Tenente Robson, da Polícia Militar. O Tenente Robson, nós estudamos da primeira série até o ensino médio. É. O Everton também, que é Tenente Coronel. Isso, isso, verdade. É, Everton. A gente, nossa infância, antigamente a gente disputava na, a competição era no estudo, né? Para ver quem tirava nota melhor e no futebol. Então, é por isso que essa geração, né, tem pessoas aí que têm dado orgulho à cidade de Teoflotone. Tenha certeza disso, viu, Coronel? Fico agradecido. Um abraço forte para o senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação na Rádio TV Imigrantes. Um abraço. E nós estamos à disposição. A nossa equipe aqui de comunicação é bastante atenciosa. O pessoal que tem feito a diferença aqui no nosso estado. E vai estar aí à disposição, se tiver outras oportunidades, estaremos sempre aqui dispostos a levar a mensagem do povo do Acre aos nossos mineiros.